Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E, se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar passe de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Galera, o próximo desafio é o Dê um sacode em oponentes, beleza? Eu tava tentando encontrar os bots, né? No caso... Que susto, velho. Tentando encontrar aí os capangas, tá ligado? Pra mostrar, né? Um exemplo aí como que faz esse desafio. Mas, não sei, acho que eles estão desabilitados, pelo menos aqui no laboratório de batalha, que eu tô aqui pra assinar vocês e não tá aparecendo. Mas, bom, o que você vai fazer? Se der um sacode em oponentes, você vai encontrar um oponente, tá ligado? Basicamente, você vai matar ele. Ah, ele tá no meu time, tá? Mas, basicamente, você vai matar ele. E depois que você matar ele, você tem que estar, no caso, numa dupla ou num esquadrão, tá ligado? Ou em trio, assim, pra ele poder cair no chão. Se você estiver fazendo no solo, não tem como. Quando você matar ele, ele vai cair direto. Mas, quando ele cair no chão, né? Depois de você atordoar ele, né? Se você estiver jogando numa dupla, um trio, um esquadrão, É só você chegar perto dele, quando ele estiver caído no chão, e aperta o botão ali. Eu não sei no controle, tá? O botão, mas vai aparecer ali, né? O botão em cima dele, dizendo ali pra você dar um sacode, beleza? Aí você clicou nele, você vai pegar ele, vai dar um sacode nele e pronto. Você vai completar esse desafio aí. Um de dois, né? Porque, se eu não me engano, você tem que fazer ele duas vezes, beleza? Feito isso, você completa o desafio tranquilamente. Bom, galera, muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite, usa o código GabrielGF, vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo, eu ensino a fazer todos os desafios, tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias e tem a live da loja de itens todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON